Ligar pra esse filha da puta desse careca Ligar pra esse filha da puta desse careca Eu tô tremendo pra caralho, vai tomar no cu Tremedeira da porra nessa merda Vai se fuder, eu tô aqui, ó O dedo, véi Tá uma loucura, uma loucura Uma loucura Você pra mim é uma puta Você pra mim é uma puta Tome no cu Hã? Eu tô tremendo, Fábio Se foda, se foda, toma no cu Tremedeira do caralho, meu irmão Vai se fuder, quando o bicho tava Só isso aqui da HP, o dedo começou a não querer Responder mais, uma confusão, apanhava Com sua porra Drama do caralho Eu vou dormir, se foda Pra mim já gozei, se foda Pra mim já deu Ah, tem hora de tomar A porra do pote É uma bosta Véi, que tem hora do caralho, pô Pra tomar é cachaça não Pra apreciar não, véi É cura Se engasgar com o negócio Se foda, meu irmão Essa parte que ele joga o can... Hum, me pegou Quando ele joga o cu é foda, véi Quando ele balança o cu é de foder, véi Pulei, véi Eu pulei, porra Posso enxergar o HP nem fudendo Nem Full Fucking Dendo Porra nenhuma Boa porra da água Tomar no cu Quer jogar pra mim Ou porra quem Se quiser jogar por mim O controle tá aqui, tá Ou então assiste essa porra aí Fica calado Vai tomar no cu, porra O raio é foda O raio é foda O raio é foda O raio é pra tomar no cu O raio é pra tomar na caçapa do cu Ei, Vitor Oi Corre esse, véi O raio, o raio É foda Pô, o bicho tá indo tão bem, véi Tava assistindo aqui Ele não tinha errado uma, véi No final ele olhou assim Porra, eu sou SMzinho, né, véi Pois é, né, véi Aí ele falou Ô raio Véi de o raio É isso que ele me dá Pica e porrada Tomar no cu, véi Vá tomar no cu Vá tomar no cu Vá tomar no cu Não socorro pra parede não, meu amigo É ele que me arrasta pra parede Acabar roda que só o caralho Acabar o tempo todo Impressa na porra de uma cobra Sou pro caralho Eu vou pra parede O cenário que é pequeno pra mim Alguém poderia mandar o Fábio Só tomar no cu Tá me ligando por quê? O que é, meu irmão? Tava no meio de uma briga aqui Esse cara aí É que tá brincando com ele É esse cara mesmo Entendi Aperta o status aí Bota o status Pra eu ver o negócio Status? É Aqui Quer ver? Ah Quer ver o leve, véi Boa Fábio Eu chego já ali Eu vou matar já já Tô quase me esquematizando Hoje foi 3G da cima Vamos jogar com ele Fica tranquilo Vai dar bom Peraí O Fábio usou o mímico Peraí O Fábio usou o mímico E vem conversar E vem conversar Aí ele vai me ligar Quando tiver no meio de boys Quer pra cá ver Filha da puta Vem Por que que tu não atendeu Antes de eu entrar Na peste do boys Hein, bicho É, né Agora sim E tu matasse ele sozinho Não Fábio Meu jogo tá até offline Pinho 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 Teve mímica Ah, mas é claro Ali é uma esquema, amigo Não é outra ideia de gente não Seu caralho agora É a magia, amigo Use o que você tem É, né É É É É sempre assim É sempre assim 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 Sozinho Muito bom Pera isso, véi Ó a demora do negócio Vai tomar no cu Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder É isso aí, véi É isso Esse é o meu Esse é o meu problema Esse é o meu problema O jogo ele não consegue Você manter a porra da visão Na porra do bicho A porra do bicho que roda Ele é um counter de todo mundo Inclusive do próprio jogo Vai tomar no cu Como? Já tô quantas horas aqui? Não sei, véi Não faço ideia Não faço ideia Não faço ideia Como é que ele me acertou Não faço ideia Quando ele tocou em mim Véi Não dá, pô Não dá, véi O meu boneco é burro Ele não desvia Quando o cara manda, véi É burro, cara É burro Fazer o quê? Fazer um ninja Um ninja Se foda Se foda Se foda Se foda Se foda Se foda Tome no cu Tome no cu Tome no cu Liga pra esse filha da puta Desse careca Liga pra esse filha da puta Desse careca Eu tô tremendo pra caralho Vai tomar no cu Tremedeira da porra Nessa merda Vai se foder Eu tô aqui, ó O dedo Véi Tá uma loucura Uma loucura Uma loucura Você pra mim é uma puta Você pra mim é uma puta Tome no cu Hã? Eu tô tremendo, Fábio Se foda Se foda Tome no cu Tremedeira do caralho, meu irmão Vai se foder Quando o bicho tava Só isso aqui da HP O dedo começou a não querer responder mais Uma confusão Apanhava com sua porra Drama do caralho Eu vou dormir Se foda Pra mim já Pra mim já gozei Se foda Pra mim já deu É que eu tô tremendo, Mose Quer lembrar essa do cara aqui Cabeça da fera Tchau Tchau Tchau